Chorei Ali onde eu chorava Quero ver quem dava Ai eu chorei Ai eu chorei Ai eu chorei Estou lá Todas viram E te viram Que era a gente não precisava Ali onde eu chorei Quero ver quem dava Ali onde eu chorei E te viram Um homem de moral Não fica no chão Nem pegue a mulher E venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Vocês, o que é? Levanta Reconhece a queda E não desanima Vem forte, vem Levanta Ai eu chorei Chorei Ai eu chorei Não, eu chorei Vamos brilhar Vem subir Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei E venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta a sacote a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta Levanta a sacote a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta a sacote a poeira E dá volta por cima Vamos jogar Só amanhã Não posso ficar Em mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassanã Do lado da Vila Maria Se eu perder esse trem Júlio Que saia agora Só amanhã Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sim Sim Mas não pode ser O povo Deixa sangrando Se eu perder E saia agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não pode ver Eu não vou chegar Vamos cantar bem Outro do livro Sou O livro Tenho minha casa Pra olhar Papu Pabu 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 Amém.